Lembra que a gente conversou aqui ontem sobre a possibilidade do Ajoado de Oliveira bloquear o dinheiro que o Ilharão tende a pagar ao Botafogo? Então, isso não deve acontecer e a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os Botafogueses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo e Negri de hoje. Meu nome é Gana Barbosa e bora pro vídeo. Gana Barbosa e Negri de hoje e 2013, quando ele foi treinador do Botafogo. Aí, muita gente se desesperou, porque, obviamente, o Botafogo depende muito desses 7 milhões que entrariam no clube, sabe-se lá quando, porque o Arão não está pagando. Engraçado, né? Quando o Botafogo tem que pagar 2 reais é tudo penhorado. O Ilharão já perdeu em todas as instâncias, em vários tribunais diferentes, do Rio de Janeiro e de Brasília, e nada é penhorado, nada é bloqueado, enfim. Isso parece que algumas coisas só valem pro Botafogo. Mas, enfim, o Botafogo, obviamente, conta com esse dinheiro, precisa desse dinheiro, e aí muita gente foi incomodada de que o Botafogo pudesse nem ver a cor desse dinheiro. Já é a segunda vez que o Oswaldo de Oliveira, ele tenta bloquear uma grana que tem pra entrada do Botafogo, ele tentou, no passado, bloquear parte do dinheiro da venda do Matheus Fernandes, e não conseguiu. E, dessa vez, a justiça ainda não deu o veredito. Mas, segundo o vice-presidente jurídico do Botafogo, o cara que comanda ali a parte jurídica do clube, o Domingos Fleury, ele disse que é praticamente impossível que o Oswaldo de Oliveira consiga bloquear essa grana, que essa grana vai entrar pro Botafogo quando o Arão devidamente pagar. E ele disse que a justiça vai negar o recurso do Oswaldo de Oliveira, porque o saldo da dívida ali tá só em 800 mil, e esse dinheiro tá garantido com a indenização do Arão. Então, não há motivos pra bloquear 6 milhões e meio de reais nesse momento. Então, aí uma notícia boa, pelo menos, o Botafogo, a qualquer momento, quando o Willian Arão decidir pagar o Botafogo, ou então quando a justiça se mexer e forçar o Willian Arão a pagar o Botafogo, a gente vai receber aí os nossos 6, 7 milhões de reais, mais ou menos, que é quanto tá a dívida hoje. O Botafogo, o Benedito foi de 4 milhões de reais, que a justiça definiu ano passado, que o Arão tinha que pagar ao Botafogo. Só que, como ele não pagou até agora, se você for colocar os juros, a correção monetária, enfim, todas as taxas em cima desse dinheiro por conta do atraso, esse dinheiro, segundo o próprio Domingos Fleury, que é o diretor, o vice-presidente de futebol do Botafogo, vice-presidente de futebol não, vice-presidente jurídico do Botafogo, essa dívida com essas correções aí já está em quase 7 milhões. E é isso, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses, que você conhece, porque esse foi o nosso tema do vídeo de hoje. Não se esquece de passar lá no site do reservoinegra.com.br para você ver mais informações sobre o Botafogo. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba reservoinegra.com.br e na loja do reservoinegra.com.br você encontra produtos oficiais licenciados do Botafogo. E é isso, até o próximo vídeo, tamo junto. Valeu! Tchau!